Música Fala pessoal, estamos aqui com Dorival Júnior, o técnico do Peixe. Pra quem não sabe, o Dorival é sobrinho do Dudu. Sim, aquele Dudu da década de 60, 70, ídolo do Palmeiras, que tá feliz hoje que o Palmeiras foi campeão brasileiro de 2016. Dorival, o Lucas Lima criou uma polêmica dizendo que o Santos jogou mais bonito que o Palmeiras. Acho que temos um futebol mais bonito, futebol brasileiro. Eu posso falar feliz pelo Santos, pelo futebol que vem nos apresentando. Merecer levar o título de 2016. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu acho que o Palmeiras tem um estilo de jogo com uma competência muito grande, uma objetividade que diferencia um pouco da maneira do Santos jogar. Eu acho que a colocação do Lucas não é errada. São estilos de jogo e o Palmeiras se aproveitou muito bem dessa condição que foi criada. E Dorival, voltando um pouco no tempo, lá pra 2010, o Santos campeão, foi você que começou a colocar o Neymar mais pra jogar. Você esperava que hoje ele ia ser esse craque? Você via potencial do menino desde o começo? Como que é ver ele assim, estourando no Barcelona? Olha, eu acho que quem acompanhou a história do Neymar sabe, o preparo que ele teve. Desde garoto, ele já despontava como aquele que seria um dos grandes jogadores de futebol mundial. Muito obrigada, muita sorte pra ele. Muito obrigado, Daniel. Mas a pergunta que não quer calar, Dorival. Olha só, meu objetivo quando eu coloquei presente, é o seguinte, presente, tá na hora do Santos ter um jogador com apelo mundial. Ele falou, como? Eu falei, um exemplo, o Schoensteiger tá parado no Manchester, não tá sendo aproveitado, de repente poderia ser uma opção. Aham, Cláudia, senta lá. Como o nome do Schoensteiger, eu dei outros nomes pra ele. Vocês viram que só de levantarmos uma possibilidade, a movimentação que existiu, já não foi bom isso? Melhor ainda seria se tivéssemos um jogador desse nível. Estamos aqui com o Kuka, técnico campeão brasileiro de 2016. Kuka, vou te fazer uma pergunta, não sei se já fizeram. Aquela bola do Zé Roberto, que ele defendeu lá na Fonte Nova contra o Cruzeiro, ali foi o gol do campeonato? Ah, na Fonte Nova? Nossa. Não, não, na Fonte Luminosa. Ai, que burro, dá zero pra ele. Foi o gol do campeonato? Entre aspas. Foi um deles, né, porque foi um jogo importantíssimo, que a gente tinha a liderança muito apertada, e qualquer perda que se tinha ali, arriscava você perder a liderança e o Flamengo, no caso de passar e disparar. E é difícil, daí você pegar o Flamengo de volta. Então, aquele foi um dos lances fundamentais do campeonato. Kuka, bastante gente pergunta e vai saber, hoje você tá com calça jeans, e a calça vinho? Da onde surgiu a calça vinho ser da sorte? E qual vai ser a calça vinho do ano que vem? É, mas vocês que falam, aquela camisa combinaria com a minha calça vinho. Mas são vocês que falam, né, Herbie? Ah, essa é a calça da sorte. Eu nunca falei. Não é a calça da sorte? Eu só punha ela e repetia ela 20 vezes. E foi campeão. Aí vocês falaram, é da sorte. Então, vocês todos são supersticiosos, eu não.